Hoje nós vamos apresentar para você uma exposição incrível, que é uma verdadeira viagem no tempo. A exposição é o resultado de trabalho voluntário de diversos especialistas, trazendo ao todo nove temáticas expostas ao público. No geral, temos 700 itens que podem ser vistos e admirados. Essa é uma amostra coletiva, e o grande valor dessa amostra é ser uma coletiva. Portanto, ela é uma amostra interdisciplinar, que reúne nove das 300 coleções, mais de 300 coleções que nós temos aqui na Holoteca. Então, reúne 15 pesquisadores envolvidos mais diretamente, que são especialistas, que são esses pesquisadores que trabalham com cada uma dessas coleções, mas também reúne um grupo maior de pessoas colaborando na construção da amostra como um todo. Entre as temáticas presentes está a evolução do disco. Quem hoje escuta a música com facilidade nem imagina como foi no começo dos anos de 1870, quando era inaugurado o Cilindro Fonográfico. A nossa finalidade foi de apresentar a evolução do disco, porque é muito recente a gravação do som. De 1860 foi recuperada a primeira gravação do homem, Então, você vê, no final do século XIX, é que a gente vai ter o primeiro registro fonográfico, o primeiro registro da voz humana, certo? Foi um pesquisador francês. Na Filatelioteca, temos a exposição de selos, que trazem lembranças de livros, astronomias, meteoritos e até mesmo de gibichos. Sim, a gente está trabalhando com a exposição, com a especialidade da Filatelioteca. A Filatelioteca tem a especialidade da filatelia. A filatelia deriva do grego, filos, amor, afeição e a taleia, previamente pago, que foram as formas encontradas através do selo postal para se trabalhar com correspondências. A gente tem a criação do selo a partir de 1841, com a efígie da Rainha Vitória, da Agro-Bretânia. E no Brasil, a gente tem a partir de 1843 as séries da coleção Olho de Boi e por aí vai. Muitas pessoas conhecem, principalmente os filatelistas que trabalham na área, porém, a nossa exposição não vai estar trabalhando com especialidades de coleção, e sim com diversidade do que a gente poderia encontrar no mundo da filatelia. A área da Miniaturoteca nos traz lembranças de lugares que conhecemos, nos mostra um pouco sobre a cultura de um certo local. São pequenas e delicadas peças raras de todos os lugares do mundo. É uma coleção de objetos que tem relação com as viagens que as pessoas fazem. A maioria dos objetos são adquiridos durante as viagens. Elas têm uma relação afetiva com esses objetos, porque elas escolhem objetos que têm relação com o local que elas foram ou com algo específico daquele local que elas se identificaram. E na exposição, quando a pessoa visita, ela acaba funcionando como um gatilho retrocognitor. Muitas vezes a pessoa já nem se lembrava da viagem ou de detalhes que a pessoa tinha vivenciado e ela se lembra e traz de volta essas emoções. Uma exposição é sempre uma satisfação. Quando abre uma amostra é uma grande satisfação. A gente fica esperando para ver como é que esses cenários que nós criamos atuam sobre as pessoas e aguardando para ver qual é a reação. Então, quando as pessoas entram, elas se colocam diante de uma vitrine, elas sorriam diante do que estão vendo e se mostram, vamos dizer assim, entusiasmadas com isso e cheias de ideias, nós atingimos o nosso objetivo. O que nós queremos é isso. Nós queremos é chamar a atenção para coisas que podem nos ajudar a avançar, para coisas que podem nos ajudar a melhorar as condições, as nossas condições, melhorar a nossa realidade e melhorando a nossa realidade também contribuir para a realidade que está ao nosso de redor e para as pessoas, especialmente para as pessoas que estão próximas de nós. A Holoteca conta com espaço de 1.300 metros quadrados. O horário de funcionamento é das 9 até as 18 horas. A entrada é gratuita e o espaço fica aberto todos os dias. A ideia é trazer um olhar cultural e educativo para todos que passam por aqui. E a visitação é gratuita, de segunda a domingo, das 9 da manhã ao meio-dia e das 14h30 até as 18. Para mais informações, você pode ligar no 3525 2652. E aí Obrigado.